Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal, gratidão pela sua companhia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Colegas, temos romance no ar, colega, temos romance no ar. Vamos falar aí, gente, nada mais, nada menos do que Zezé de Camargo e Zilo Camargo, meu povo. Pois é, gente, vocês vão ficar chocados com o que eu vou falar para vocês e o que eu vou ler aqui para vocês. Mas antes de tudo, eu quero pedir para você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa aquele super like e vem somar com a gente. Então já se inscreva para vocês não perderem nada, meu povo, para vocês não perderem nadinha, nadinha, nadinha. E vem que vem, gente, você que está aqui comigo já, muito obrigado, papai do céu, dá muita abundância, prosperidade, muita saúde, gente. Saúde para a gente ver muitas coisas ainda boas vindo pela frente, né? Gente, quem já viu a música daqui a 20 anos de Zezé e de Vanessa aí, que eles cantam junto, que eu tenho certeza, gente, que essa música tem a ver com a Zilu e aí, quem sabe também, com o dado da Labela aí, né? Da Labela. E aí, gente, agora eles lançam outra música, gente, não tem como falar que não é para a Zilu, não tem como, tá? Por que, gente, não tem como? Porque, gente, a mulher do clipe tem a idade praticamente da Zilu, sim, é uma senhora que está lá, uma senhora. E eu vou falar agora, agora, gente, eu vou falar a letra da música para vocês. Gente, tem tudo a ver com a Zilu, o Zezé fez para a Zilu, foi, gente. Eu falo para vocês, eles vão voltar ainda. Não voltou porque tem muitas águas rolando aí, tem coisas que nós não estamos sabendo, mas eles vão voltar. Ah, escutem só a letra dessa música, gente, ó, presta bem atenção, tá? Deixa eu só subir um pouquinho aqui, para pegar a letra inteira. Olha só essa música, prestem atenção, vejam até o fim. Toda tarde, às três, passa um café quente e senta na varanda fria. A gente fala que ela está sozinha, ela diz ter companhia. Toda tarde, às três, ela olha para o lado e solta a mesma risada. Parece que eu ouviu uma piada do crochê que nunca acaba. Eu falo que o vento, ela jura que é ele, na cadeira de balanço, lendo. Tem amor que dura muito além da vida. Quem ficou continua na mesma rotina, porque a saudade que aproxima. Eu falo que é o vento, ela jura que é ele, na cadeira de balanço, lendo. Tem amor que dura muito além da vida. Quem ficou continua na mesma rotina. Tem amor que dura muito além da vida. Quem ficou continua na mesma rotina, porque a saudade é o que aproxima. Que a saudade é o que aproxima. Gente, tem tudo a ver com a Zilu, que nós achamos que ela está sozinha e ela diz que tem companhia. Nossa, cara. E a saudade é o que aproxima, gente. Tem tudo a ver, cara. Tem tudo a ver, pessoal, colegas, colegas. Olha, vão voltar. Pode passar 20 anos. Pode ser daqui a 20 anos. Pode demorar mais 10 anos. Mas a Zezé e Zilu vão voltar. Graciele, gente. Graciele é só até uma novinha aí. Novinha não, né, gente? 41 anos. Mas ela está acostumada daquela rotina de quando ela era nova, né, abajulada. Tutu, tutu, tutu. Mas não tem a responsabilidade aí. Que a Zilu, mãe de três filhos, tem que o Zezé, está com saudade da Zilu. Olha, a chuva voltou, meu povo. O que vocês achou, gente? É mais uma música pra Zilu. Então, confiram aí o novo lançamento, tá? De Zezé de Camargo com sua filha Vanessa Camargo, tá? É Amor Além da Vida. Confira, gente. É muito linda essa música. Assim como a música daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos, eu não sei. Ai, que lindo, gente. Quem gostou, curte. Deixa o like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e vem somar com a gente. Viva Zilu e Zezé. Viva Zilu e Zezé. Pode demorar um pouquinho, mas eles vão voltar. Eles vão, gente. Prestem atenção. Confiram. Sigam. Vamos ver a história da novela. E vamos ver um grande final. Um grande beijo. Fui. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.